Preparamos uma lista dos 10 atores masculinos mais famosos das séries de televisão turcas em 2022. Aqui estão os 10 atores masculinos mais famosos da Turquia. Um Ura Yudirim, que nasceu em 1979, está no décimo lugar da lista. Um Ura Yudirim está atualmente na série de TV Aziz. Ekin Koz nasceu em 21 de junho de 1992. Ekin Koz, que está em 9º lugar, interpreta o personagem de F na série de TV Okuruz. Onu Seitiara, nascido em 13 de janeiro de 1996, está em 8º lugar. O jovem ator interpreta o personagem de Doruk na série de TV My Brothers. Go-Kirk Demersi, o famoso ator da série The Promise, nasceu em 20 de outubro de 1989. O ator, que interpreta o personagem Emir, está em 7º lugar. Uraes Kaiglarolu nasceu em 30 de junho de 1987. O 6º colocado interpreta o personagem Kartal na série de TV Okuruz. Ismail Akulu, nascido em 30 de novembro de 1985 em Istambul, está no 5º lugar da lista. O famoso ator conseguiu impressionar a todos com os personagens que interpretou na série Prisioneiro. Ilian Sen, que está em 4º lugar, nasceu em 19 de dezembro de 1987. Ilian Sen, da vida ao personagem de Ozan Korfao na série de TV Esquilodic Revente. Onur Tuna, nascido em 2 de julho de 1985, ficou em 3º lugar na lista. O famoso ator interpreta o personagem de Frag Bulut na série Prisioneiro. Alil Ibrahim Sen, o famoso ator da série de TV Legacy, nasceu em 13 de dezembro de 1982. O ator, que interpreta o personagem Amo, ficou em 2º lugar em nossa lista. Burako Sivit, o ator principal da série de TV Establish Menosmo, ficou em 1º lugar. Burako Sivit nasceu em 24 de dezembro de 1984. Você pode apoiá-lo escrevendo o nome do seu jogador favorito na seção de comentários do vídeo.